Por causa desse tempo, Santo, obrigado Senhor nosso também. Glória a Deus. Por causa desse tempo, Deus, além de salvos dos irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Amém! 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 É a tua presença 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 Me faz descansar Me faz esperar Me faz confiar em Ti É a Tua presença É a Tua presença Que me faz cantar Que me faz esperar Que me faz com minha insulina É a Tua presença Que me faz cantar Olha, Deus! Não almejo nada que o mundo dá Pois meu coração deseja separar Só a Tua presença Só a Tua presença Prata e ouro não se pode comparar Nada que existe pode se igualar Com a Tua presença Com a Tua presença É a Tua presença É a Tua presença Que me faz cantar Que me faz cantar Que me faz confiar em ti É a tua preceza É a tua preceza Que me faz ressuscitar Que me faz esperar Que me faz confiar em ti É a tua preceza Que me faz confiar em ti É a tua preceza Sinto uma brisa no meu rosto Que me levanta e me faz Seguir de novo É a tua preceza 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 É a tua preceza